E aí pessoal, aqui quem fala o Relígio, galera, e nós estamos aqui no GTA V do PS4, mais um vídeo, gravando esses vídeos, se eu conheci, tô com meus camisetas ainda, me desculpa, vocês vão falar, nossa, o Relígio não toma banho, só grava meus camisetas, que nojento esse Relígio, meu Deus, esse Relígio é um nojento, mas então, tudo bem, tô aí com meus amigos também, tô com o Guto, tô com o FDarela, tô com o Thiago, tô com o Gabriel, eita porra, não tem desculzão, corre, galerinha, não, tô cheia nozão aqui com todas as sequências aqui, porque eu decidi voltar com uma normal no canal, e beleza, então, então, estamos aqui no Pranto Crack Ops, plantando no Forte Zampinto, beleza, tá de boa, isso me atrai um pouco, eu acho que o Guto se identificou com o Pinto, não sei porquê, mas então, vamos lá, vamos lá, velho, cuida de Panteiro, uuuhuhhhh Vamos lá, velho, acho que eu lembrar que cá, eu passo não faz,lim digo ao Guto, que ele é o único Pinto roxo aqui? Eu sou claro que, eu claro que sou o很有-個finho, via o Gabriel e sempre o vermelho? Ah eu gosto disso. Não, sou o Vermelho não, eu sou o g induction pesado. Ah que os caras é desconstruzadas, rodou o cara do ponto comizado, f***. Se lascar que esses quantos comizados se ele ganhar é uma explosão. Não! Quem tá de azul? Ah não, o Thiago vai ganhar! Ah, a vitarela! Ah, você fica treinando com ele pro Thiago, vai se lascar. Não vou gravar o Thiago, não. Por que a gente deixa o Thiago? Mano, não chama o Thiago pra gravar, velho. O bicho sempre ganha, ele é um escroto. Oxi! 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 Bicha arrombada, eu vou comer a sua prima, Thiago. Eu? Ah, tá. Para, Gu! Segura, eu quero segurar. Alguém tenta passar esse Guto, pessoal. Para, bicho! Eu não vou deixar tu passar. Não! Não! O Thiago não, o Thiago não. Não, não, eu vou passar e vou tentar ajudar. Calma aí. Vai! Esse carro é engraçado, né? Ele é lindo. Guto! Não! Não! Não, vou passar, vou passar, dá licença. Vai, vai, boa. Passei. Ah, não! Tem que pular, tem que ir rápido. Ah, não vai na minha frente, não. Não tem como, velho. Vou fazer a volta, falou pra vocês. Ô, Gabriela tá... Ô, Gabriela tá falando ali! Ô, Gabriela tá falando ali! Ô, Gabriela, você, safado. Não, não. Agora saiu. Ô, Thiago roubando. Passei, passei, passei. Falou, galera. Ah, foda-se. Aqui, por aqui, por aqui, ó. Foda-se. Vem por aqui também! Caraca! Calma aí, Elige. Segura o pessoal Elige. Não deixa passar, não. Não, vem, Darela, vem, Darela. É tu. Vai, vai, vamo, 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 vamo. Vem, 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 vem. Vocês roubaram, velho. Rouba também! Ninguém aqui é santo, velho. Vamo, vamo, tô esperando vocês, velho. É 99%. Mano, que carro de bosta, velho. Quero que todo mundo morra. Vamo, 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 vamo. Se fode aí, Guzão. Tá a boca, seu otário. Ô, Thiago. Pô, perdi velocidade, velho. Vamo chegar lá no Forte Zampinto logo, velho. Só falta o Gutinho. Vamo chegar no Forte Zampinto. Vamo chegar no Forte Zampinto. Não rouba, não. É, que nem o Thiago falou. Ele fala como se fosse um santo, ligado? Não roubar, se deu um mapa. Um ladrão safado. Só como é isso. Só aí. É o seu mesmo. Aquele um por... Velho, odeio. Vai, 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 vai. Você me ajuda, eu te ajudo. Eita, até uma rampinha aqui. Eu quero chegar no Forte Zampinto logo. Hein, o Thiago? Oi. Esses carros, tô demitido. Aquele um por cento rouba todas as coisas, né? Ah, olha essa meta. Essa foi todo mundo menos ele. Mano, eu vou cobrar um plano e vou analisar ele. Na moral, vai ser a minha próxima edição, vai ser isso no GTA. Bora esperar. Pode esperar. Na vida... Na vida GTA tu lubística aqui. Peraí, volta pra cá. Peraí, volta pra cá. Peraí, volta pra cá. Peraí, Gabriel. Guto, vamo dar início no Guto. Vamo sair na frente separado, vai. Vamo dar início no Guto. Pode chorar, pode chorar. Eu não importo. Eu não importo. Vai chorar. Vai chorar, Guto? Eu não vou chorar. Ninguém tá ouvindo, só vai chorar. Ninguém tá ouvindo, só vai chorar. Volta, volta o Thiago. Vai, 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 vai. Não tem como passar não, Dori. É aqui, ó. O que eu tenho como passar, Gabriel? Olha aqui. Aqui a gente passa. Vamo passar por aqui. 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 A gente foi vacilar, os caras tudo chegam aqui. Até o Ruto tá chegando aqui daqui a pouco. Tô mesmo. Ô gente, vocês não perceberam que tem uma... Aqui, Thiago, olha pra trás, Thiago. Vai, vai, vai. Sobe, sobe, sobe. Do lado do equipante, deu uma aposalada. Abertura é o cu do Guto. Trouxa. É engraçado. Vai, 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 vai. Vamo bora, vamo bora. Vamo bora, vai. Ô, Gabriel. Eu? Sai fumando esses matos aqui na frente pra... Ir pra o porra. Meu Deus. Mano, o que aconteceu com o carro do Gabriel? Ô, Gabriel. Também rodei. Eu dancei com o carro ali, velho. Pera, tem que entrar aqui dentro? Que? Não sei. Eita, porra. Vai, Thiago. Meu carro atolou. Não tem como entrar, velho. Tem sim. Tem que fazer, velho. Tinha. Vai. Empurra. Pera, quem tem que comprar um ponto personalizado? Porque eu tenho dinheiro. Uuuuh. Que felicidade, que felicidade. Sou conta mod, mano. Não entra. Não dá, não dá. Pera, o que a gente tem que fazer aqui? Tá aí. Ah, foda-se. Fala a gente. Tô aqui, seus otários. Vai, vai, morri. Ô, Gabriel. Safado. O carro morreu. O carro morreu. O carro morreu. Meu carro morreu também. Meu carro morreu também. Vai, vai, vai. Eu vou conseguir, vou conseguir, vou conseguir. Pera. Tô me chegando aqui, cuzão. Tô me comprando de novo. É eu? Ó, tem um carro roubando aqui também, ó. Vai, Daniela. Vai, Daniela. Por aí. Por aqui, Daniela. Vai, Gabriel. Pera, pera, pera. Porra, Guto. Ah, me to nele. Só que tô com personalizado, hein. Meu Deus. Fala, gente. Passa por aqui, gente. Pela direita. Vai, vai. Não morre. Passa, passa, passa. Não morre. Ah, o carro morre. Felício, acho que tu tá até em último, né, seu otário. Felício, vem rápido pro lado direito ali, ó. Caraca, então foi embora. Só fiquei gay. Vai se foder. Caraca. Não, vou se lascar, olha. Na moral, o jogo virou, velho. O jogo virou. Que vande safada. Segura, segura. Não passa, não, Gabriel. Segura, 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 Gabriel. Segura, segura. Eu não preciso pegar a rampa. Ah, não. Vocês caras morreram. Para jogar. Morreu. Eu cheguei na proa e ele morreu. Viado. Ah, que cara, escroto. Vai se lascar esse panto. Na moral. Eu vou comprar um panto. Eu vou comprar um panto. Mano, que na moral, que panto escroto. Ele chegou lá no final e morreu. Vou, vou, vou. Vou tomar a nicelina. Vamos esperar. É, tenta segurar em algum lugar para ele chegar na gente. Vai, vai, vai. 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 Não, não, viado. Boa. Boa, boa. Passei, passei, passei. Ah, não. Não dá uma voz de boca. Vai. Não, não. Tem muita água aqui. Eu vou morrer. Eu vou morrer. Sai. Olha a gente jantar, meu irmão. Vai, vai, vai. Vai, vai. Eu vou morrer que eu sou lado. Ô, Gabriel. Chega aí. Eu tô chegando. Eu vou morrer essa água. Vai, vai. Vai, vai. Pô, pega-te a coxa. Relaxa, olha. Eu vou te pôr-te agora. Vem, Buda. Fica aqui. Cadê vocês? Tem uma rampa ali na frente. Pera aí. Tem que abrazar. Fica aqui na frente assim, ó. Vai. 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 Eu podia ganhar, velho. Pra ser lixo. Pra ser lixo. Pra ser lixo. Ganha, mas vai embora, trouxa. Vou chegar. Travando aqui. Vou lá. Vou voltar lá atrás pra ela travar os caras. Rápido. Rápido. Sai na frente. Sai na frente. Cheguei. Cheguei. Cheguei aqui dentro. Cheguei aqui dentro. Cheguei aqui dentro. Foda-se. Segura. 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 Não. Vai, vai, vai. Tô aqui. Tô aqui dentro. Cheguei. Nessa rampa não, jovem. Nessa rampa não, gente. Vai, não. É no forre zampinto aqui. Que porra é essa? Daqui pra onde? Não é essa rampa, não. Que troll. É troll essa rampa. Qual é a rampa? É lá do lado aí, ó. Pequena, pequena. Não é essa, não é? É, a pequena que descobriu ali. Quer ver? Que droga. Você vai virar pra trás, velho. Vamos, Gabriel. Vamos, Gabriel. O cara lá em primeiro, velho. Que droga. Por que eu tô lutando naquela rampa policial? Essa aqui é a lógica? Tchau, tchau, tchau. Mano, mano, o que que tem que fazer, velho? Vai, vai, vai. Sobe. Sobe. Não sobe. Pento. Meu Deus, Thiago. Tá muito chato, velho. Acho que agora. Eu derrubei todo mundo. Mano, o que que tem que fazer aqui, velho? Espanto mesmo? Entendi. Peguei, peguei, peguei. Bora. Sai, Arthur. Arthur! Segura aí, segura o pessoal aí. Segura aí, segura o pessoal aí. Esgraçado. Como é que tu fez? Tem que jogar pro lado, tá ligado? Cê vai aí, cê joga pro lado. Vou segurar aqui, vou segurar aqui. Vai. Vai. Segurou? Ah, não pegou. Segura aí, Thiago. Aí. Vem logo, vem logo, vindo logo. Vamos indo. Vai, vai. Vai, Elisio, vai. Vou pro lado, Elisio. Vou pro lado, Elisio. Vou pro lado, Elisio. Vou pro lado, Elisio. Cê me jogou já pro lado. Mano, cê tampa de caixote. A merda é que ele quer ganhar, velho. Fica travado aí. Trava ele, trava ele, trava ele. Trava ele, Couto. Aê, segurou. Para de lado, para de lado, Couto. Aê, finalmente peguei. Aí, segura, segura, segura. Vai bater em mim, ele vai conseguir. Tô tentando, tô tentando. Hum, babou. Alguém ficar na minha frente? Quem passou? Ah, passaram, mano. Passaram? Passaram nada. Tá bugado isso aqui. Dá volta, dá volta, dá volta. Por onde é essa volta? Não é por aqui. Elisio, segue. Segue, Elisio. Eu tô preso numa merda aqui de grade. Pera, pera. Os cara tá tudo indo por ali. Ah, que... Eita, que porra é essa? Parece um pinto aqui. Bora, Thiago. O que tem que fazer? Tem que entrar ali. Vamos, vamos ter que tentar entrar ali. Vamos pro outro lado. Gente, pro outro lado. Passa por baixo ali, ó. Aonde? Por onde, cuzão? Não. Ah, por onde vocês também tão parecendo um monte de bêvado aqui nesse Forza Pinto aqui? Véio. Ó aqui onde, Thiago. Acabou de entrar ali, ó. Que medo, olha onde eu bato. Perdi. Mano, tinha que sair por aqui. Ah, sim. Dá pra pegar... Tem que pegar por dentro. Aqui, ó. É. Não dá pra cá. Pera, entrar aqui? É, e spawn. Dá pra pegar ela, sai. Vai, vai. Tem que eu fazer all right nessa porra aqui, véio. Eu fiz só um all right aqui. Eu fiz. Cara, como é que sai disso aqui, mano? Trouxa, tu. Devo fazer all right. Eu não peguei. Dá pra ir pela rampa. Eu também não peguei, não. É, eu... É pra ter pegado, né? Mas essa rampa eu não sei o que tá acontecendo aqui. Não tá pegando. E aí? Vamos ter que estourar? Não. Tipo, se eu não consegui. Ah, eu acho que eu já sei. Não tem como pegar aqui. Dá pra ir pela rampa. Eu vou pegar pela rampa, quer ver? Chega pra puxar no alto. Aí, consegui... Vai pela rampa. Tipo, quando estiver no meio da rampa, joga pro lado. Meio ou lá no final? Não, na ponta. Quando estiver subindo, né? Joga pro lado. O carro... Ficou... Tarela! Ah, não! Eu passei isso no último por causa da pisarela! Ah, cuzão! Joga pro lado. Hoje, gente, eu recomendo jogar pelo lado direito. Já na direira da rampa. Você cai... A mão do lado. Joga pro lado direito, eu vou cair pra dentro do bagulho, né? Não, não. Eu caio lá de fora, você vai subindo... Porque você é pro carro. Você é pro carro. Pô, não. Eu caio aqui, eu posso vencer. Mas não quero. Já tá no final? Já tá no final? Aeeeeee! Eu já darava fazendo bonitinho aqui. É pela esquerda ou pela direita? Não consigo fazer. Fico pela direita? Parece que eles nada sincronizado. Vai, 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 vai! Ó, vou terminar, hein? Terminar. Show? O Thiago não termina na frente, tá ótimo. Eu terminei. Vai. Ai, que isso? 10 segundos. Ai, eu ia cuidar ela, eu ia cuidar ela. Vem, vem. Vai, vai, vai. Vai, imbecil. Cadê o Guto? Cadê o Guto? Cadê o Guto? O Guto ficou preso, ah não. Tu não. Quando tu ficou preso essa rampa? Quem é que eu tenho? Mano, quando tu ficou preso essa rampa? Olha lá. Já era, não tem tempo não. Olha lá. Joga pra esquerda. Ah, se lascou já. Então, galera, como ele senta o Guto, vamos terminando o mapa por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe o like para a gente que me ajuda, beleza? Então, deixa eu comentar aqui na descrição, beleza? Então, dá pra só lá. Então é nóis. Então é isso aí. Um beijo, abraço, valeu. Até mais e fui!